E vê a Oudê o Fibon Oudê o Fibon Aben aben Oudê o Fibon Oudê o Fibon Você Oudê o Fibon Oudê o Fibon E assim o Seu Chegou, o Seu Chegou, Naniê A ver a ver, o Tudu, o Judá, o Seu Teu O Pajor pode trabalhar, o Seu Teu O Seu Teu O Seu Pajor pode trabalhar, o Seu Em Seu, o Seu Chegou O Pajor pode trabalhar, o Seu Teu O Seu Teu A ver a ver, o Tudu, o Judá, o Seu Teu O Pajor pode trabalhar, o Seu Teu O Seu Teu O Seu Teu O Pajor pode trabalhar, o Seu Teu O Pajor pode trabalhar, o Seu Teu 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 Para o Senhor Inclusive Para o Senhor Para o Senhor Amém. 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 Onde me levou a ser E me levou a ser Onde me levou a ser Onde me levou a ser Jezebio, 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 Jezeb Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Jesus